No vídeo de hoje, veremos os desaparecimentos e acidentes aéreos e navais mais misteriosos de todos os tempos. Desde o ressurgimento do maior navio até o voo que levou pilotos do exército bem treinados a desaparecer no Atlântico. Mas primeiro vamos dar uma olhada em uma das maiores operações de busca e resgate onde todos os passageiros desaparecidos ainda não foram encontrados. Indian Air Force AN-32-2019 Em junho de 2019, um avião militar da IAF, chamado Antonov AN-32, fazia a rota do aeroporto de Johat para o aeroporto de Michuka, a noroeste da Índia. Havia passado apenas 33 minutos do horário da decolagem quando o contato com a torre de controle foi perdido. Eram 13 pessoas, sendo que 8 eram membros da tripulação e 5 passageiros de bordo. Quando o avião não chegou ao seu destino, imediatamente no dia do desaparecimento, um submarino, 12 navios de serviço e 5 aeronaves foram lançados para iniciar a busca, mas não encontraram vestígios sequer de fumaça aérea de busca. No terceiro dia da operação, mais 16 navios e 6 aeronaves adicionais foram implantados, todos eles usados para cobrir cerca de 150 milhas náuticas na Baía de Bengala. Foi oferecida inclusive uma recompensa em dinheiro de 7 mil dólares para quem tivesse informações sobre o navio. Mas só 8 dias depois, os destroços foram avistados. Uma equipe de 15 resgatadores foi lançada próximo ao local do acidente, que tinha um terreno tão acidentado que, somado ao mau tempo, impossibilitou a chegada deles no mesmo dia. No dia seguinte, os resgatadores relataram que não haviam sobreviventes e que haviam recuperado as gravações da aeronave, mas o motivo do desastre não foi encontrado pelos peritos. Air Lingus Flight 712, 1968 Essa aeronave, modelo Visconde 803 Vickers, era chamada de Sunfellian e fazia sua rota entre Cork e Londres em março de 1968, quando caiu no mar ao largo de Tuscar Rock no condado de Wexford. O voo 712 saiu às 10 horas e 32 minutos e apresentava normalidade, até que os controladores da torre ouviram uma chamada no rádio que dizia 12 mil pés, rotação para baixo rapidamente. Desse momento em diante, não houve mais comunicação. O alerta foi dado às 11 horas e 25 minutos e a busca foi concluída só no dia seguinte com a descoberta dos destroços. Embora a investigação sobre o acidente tenha durado dois anos, a causa nunca foi determinada. As causas propostas em vários relatórios investigativos incluem possível impacto com pássaros, um míssil ou drone em alvo ou falhas mecânicas e estruturais. Testemunhas relataram que o capitão conseguiu nivelar o avião a cerca de 300 metros acima da água e ele voou por cerca de 15 minutos antes de cair. Ao contrário do que diz a Convenção de Companhias Aéreas, a Air Linguis ainda usa esse número de voo hoje. O voo atual é operado em aeronaves do tipo A320. Air France Flight 447 Saído do aeroporto Tom Jobim, em maio de 2009, 3 horas e meia após decolar a caminho de Paris, o voo Air France 447 simplesmente despencou no oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo. O último contato foi às 3 horas e 6 minutos depois da decolagem e 40 minutos depois começaram a chegar as mensagens automáticas de despressurização da cabine, sem outras indicações de problemas. Com o passar das semanas, foram encontradas parte dos destroços e corpos dos 216 passageiros e 12 tripulantes. Por causa das más condições meteorológicas, as buscas foram interrompidas em diversos momentos, tendo sido concluídas apenas dois anos depois, quando as caixas pretas foram resgatadas. O laudo final da investigação apontou o congelamento dos pitotes, tubos externos de medição de velocidade, como uma das causas do acidente, juntamente com falha humana e uma forte tempestade. Na época, o acidente foi a pior tragédia da aviação em território brasileiro. Flight 19, 1945 Uma das histórias mais documentadas do misterioso Triângulo das Bermudas, o voo 19, uma esquadrilha de 5 aviões, saiu da base aeronaval de Fort Lauderdale em dezembro de 1945 para fazer o último treinamento antes da formação dos cadetes. Simulando um ataque com torpedo, cada aeronave conduzia três homens, com exceção de uma delas, que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, de modo que havia um total de 14 homens na operação. 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação informou à base que eles estavam perdidos. O último contato do voo 19 foi às 19 horas e 4 minutos, quando ainda tentavam localizar o esquadrão. Um hidroavião com tripulação de 13 homens foi enviado ao local onde houve o último contato da tripulação do voo 19, mas também desapareceu. As buscas envolveram centenas de navios e aviões. A marinha colocou em operação 248 aviões, além de 18 navios. Navios mercantes também participaram das buscas, além de numerosas embarcações de pesquisa. As buscas cobriram mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México. Os cinco aviões e sua tripulação simplesmente sumiram, como se tivessem evaporado no ar, e segue sendo um mistério até hoje. Santiago Flight 513 No meio do Oceano Atlântico, o voo que vinha da Alemanha Oriental até o Brasil, em 1953, perdeu contato com a torre. Na época, autoridades tomaram as providências necessárias, mas a aeronave não foi encontrada e todos os passageiros foram considerados mortos. Contudo, no dia 12 de outubro de 1989, o avião apareceu sobrevoando o aeroporto de Porto Alegre. Mais impressionante ainda, a aeronave pousou sem nenhum contato com a torre de comando, situação nem um pouco convencional. Uma equipe foi enviada para averiguar a aeronave, já que a companhia aérea já havia encerrado suas atividades desde 1956. Assim que os seguranças entraram, perceberam o motivo da falta de comunicação. Eles se depararam com 92 esqueletos, todos sentados corretamente nas poltronas. Como se isso não fosse o suficiente, a tripulação também estava em seus lugares, os motores estavam ligados, e o piloto tinha as mãos esqueléticas sobre os controles. Se você acredita nessa história, pode se juntar aos defensores da paranormalidade que levantaram a possibilidade de uma fenda temporal. Mas, por ora, essa é sim uma história de ficção científica que foi publicada em um jornal perito em fantasias. SS Monte Carlo No final da década de 1920, uma frota de barcos começou a operar irregularmente na costa entre San Diego e Long Beach, fora das águas nacionais, para contornar as leis locais, estaduais e federais sobre álcool, jogos de azar e prostituição. Originalmente militar, o cassino flutuante SS Monte Carlo era um navio tanque de concreto com 90 metros de comprimento e era considerado o maior navio de entretenimento do mundo. Sendo um local sem endereço fixo ancorado em águas internacionais, a apenas 3 milhas da costa oferecia aos seus clientes uma ampla gama de serviços. Recebia até 2 mil visitantes nos finais de semana e 15 mil por semana, girando quase 3 milhões de dólares por ano. Em 1º de janeiro de 1937, uma forte tempestade de inverno rompeu as amarras do SS Monte Carlo, a 5 quilômetros da costa, e o arrastou até a praia de Coronado, na Califórnia, onde acabou afundando. Ninguém reivindicou a propriedade do navio porque, uma vez em terra, era tecnicamente ilegal. Mais de 80 anos após o naufrágio, este cassino flutuante ainda está envolto em mitos e lendas. De fato, uma lenda diz que pode haver 150 mil dólares em moedas de prata deixadas no navio. Malaysia Airlines MH370 8 anos após o desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines, o caso permanece repleto de teorias da conspiração e poucas evidências concretas sobre o que pode ter acontecido com o avião e as 239 pessoas a bordo. Era madrugada de 8 de março de 2014, quando o voo que decolou da Malásia em direção à China desapareceu. As buscas pelos destroços foram feitas em uma área de 120 mil quilômetros quadrados em um período de 4 anos, consumindo centenas de milhões de dólares. Até o momento, 34 peças do Boeing apareceram em 6 países. A primeira delas surgiu em julho de 2015 nas ilhas Reunião. A última foi encontrada no mês passado na África do Sul. Nenhum corpo foi recuperado. O que se sabe é que o piloto do Boeing fez uma curva à esquerda e saiu completamente da rota original. O avião teria seguido essa rota por mais de 7 horas até ficar sem combustível e cair no mar. HMS Endeavour O HMS Endeavour foi um navio de pesquisa da Marinha Real Britânica comandada pelo tenente James Cook na sua primeira viagem de descoberta à Austrália e à Nova Zelândia entre os anos 1769 e 1771. Partiu de Plymouth em agosto de 1768, passou pelo Cabo Horn e chegou ao Tahiti, em seguida para o grande e desconhecido oceano em direção ao sul, ancorando ao largo da Nova Zelândia, sendo o primeiro navio europeu a chegar às ilhas de lá. Por fim, chegou ao porto inglês de Dover em 12 de julho de 1771, depois de ter passado quase três anos no mar. Esquecido depois da sua viagem épica, o Endeavour passou os três anos seguintes transportando material de construção naval para as Ilhas Malvinas. Em 1715, o navio regressou por pouco tempo ao serviço naval como navio de transporte de tropas durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e foi misteriosamente afundado na Baía de Narragansant em 1778. Os pesquisadores australianos acreditam que os destroços estão em território americano há mais de dois séculos. Le Griffon, 1679 Antiga, mas inesquecível, é a história do desaparecimento do navio Le Griffon, considerado o primeiro barco construído para navegar pelos grandes lagos. Construído por René Robert Cavillier, de La Salle, o grifo era um barco de 45 toneladas armado com sete canhões. Sua primeira viagem foi realizada em 1679, quando navegou o lago Erie, Huron e Michigan. Mas no retorno dessa primeira viagem, o navio simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Sabe-se que havia cinco tripulantes cuidando de um valioso carregamento de peles compradas dos nativos americanos. E surgiram alguns relatos na época de que o capitão planejava navegar em direção ao Estreito de Makinó, em um clima de tempestade, e que os índios americanos disseram para o capitão não ir. O homem não quis ouvi-los, e acabou perdendo o controle do navio quando os ventos o levaram da costa para o sul. Obviamente, várias teorias sobre o desaparecimento surgiram. O fato é que o grifo se tornou um navio fantasma, com a tripulação aparentemente ouvida cantando enquanto ele navegava nas noites de luar. Com tanto mistério em torno dele, o navio tem sido amplamente considerado como santo graal para os caçadores dos vários naufrágios dos grandes lagos. Aparentemente, seus destroços foram encontrados em 2018, perto da ilha Poverty, no Lago Michigan. Se realmente essa embarcação foi encontrada 350 anos depois de ser engolida pela água, pouco deve ter restado. Os estudiosos procuram vestígios dos canhões, que devem ter a data estampada neles. Mas a datação em carbono já trouxe datas muito próximas do período desse acontecimento. SS Beitmo Um gigante construído em 1911. A embarcação sueca SS Beitmo tinha 70 metros de comprimento e 1.322 toneladas, tudo isso impulsionado por um motor a vapor de expansão tripla, que gerava velocidade máxima de 10 nós, 18 km por hora. Efetuando rotas comerciais até o início da Primeira Guerra, foi repassado para o governo britânico como reparação do pós-guerra. Aí virou um transporte para negociação de açúcar, chá, tabaco e armas nos territórios do Canadá. Em 1921, a embarcação já modernizada era vista quase como uma personalidade, mas pelas situações que enfrentava, desafiando a própria capacidade do que por sua imponência. Ele não tinha estrutura para quebrar gelo, mas realizava tarefas em cenários extremos de gelo polar. Até que em 1931, um gigantesco bloco de gelo do Ártico atingiu Beitmo, prendendo o navio. A tripulação de 29 pessoas permaneceu a bordo por duas semanas, mas quando o casco começou a ser esmagado pelo gelo, eles decidiram desembarcar. Alguns tripulantes foram levados a uma base segura, outros ficaram no frio, vigiando a embarcação de um acampamento que construíram a 800 metros do navio. Uma tempestade veio e forçou os homens a procurarem abrigo. Ao retornarem, não encontraram mais o Beitmo. O capitão resolveu procurar a embarcação e, de fato, encontrou a 80 km de onde estava preso. Certo de suas avarias, deu ordens para os homens descarregá-lo e deixaram que o navio seguisse sua excursão não tripulada até afundar. Ninguém sabe o que de fato aconteceu, mas talvez o gelo tenha finalmente se cansado de transportar o SS Beitmo e o deixou descansar no profundo oceano. Ou talvez ele ainda esteja por aí, forte, carregando o título de único navio abandonado a circular por tanto tempo pela Terra. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho